Apareceu no vestibular um texto sobre poluição e uma das alternativas dizia assim, de acordo com o texto, a poluição rural supera a poluição urbana. E ainda teve gente que marcou essa alternativa como certa. Ora, a poluição rural supera, você está acabando de dizer que existe mais fumaça no campo que na cidade. É aquela história, você não merece nem estar vivo, quanto mais passar no vestibular. Vamos supor que cai um texto sobre AIDS e apareça lá numa alternativa que a epidemia de AIDS está controlada no mundo inteiro. Você não vai marcar um negócio desse. Primeiro porque não é epidemia, você que estuda sabe que é a pandemia. E segundo porque ela não está controlada no mundo inteiro. A África, um dos grandes problemas da África atualmente ainda é a questão da AIDS. Então você não iria marcar isso. Tem gente em casa doida para perguntar, Fábio, mas não pode ser que um doido escreva isso, não pode ser que um doido escreva um texto dizendo isso, não. Pode, mas no vestibular a gente não vai pelos doidos, não. A gente vai pelos normais. Então você tem que, na hora do vestibular, utilizar, sim, do seu conhecimento de mundo. O conhecimento que você tem sobre o tema. Até para eliminar algumas alternativas. Você, Fábio, você está querendo dizer que conhecimento de mundo faz acertar a questão? Eu tenho um conhecimento de mundo. Daí, se eu conhecer o assunto, eu vou acertar a questão? Você pode não acertar a questão. Mas se você vai eliminar uma alternativa louca, que apareça contrária àquele conhecimento que você tem sobre o assunto. Então já é alguma coisa. Ao invés de quatro alternativas, você fica com três. Em alguns casos, pode ficar até com duas. Se você prestar atenção às alternativas e confrontar essas alternativas com o conhecimento prévio que você tem do assunto, que a gente está chamando aqui de conhecimento de mundo. Tá certo? Uma outra dica que aparece agora na tela é que você tem que ter atenção com as alternativas desconexas. O que é alternativa desconexas? Alternativa que não diz coisa com coisa. Alternativa que você tem que eliminar baseado apenas na leitura. Eu pensei também em algumas alternativas de vestibulares passados e de vestibulares de outros estados para a gente dar uma olhadinha. Olha só. Primeira frase que tem aí. Suas posições sempre antagônicas provocam simpatias nos interlocutores. Analise a frase friamente. Suas posições sempre antagônicas. O que é uma posição antagônica? É uma posição contrária. Ou seja, está dizendo aí que esse camarada é sempre do contra. E o pior, o fato dele ser do contra provoca simpatia em quem escuta a conversa dele. Isso não existe, pessoal. Como é que pode uma pessoa ter uma posição sempre antagônica e isso provocar simpatia? Se o cara é do contra, se o cara é contrário, significa que ele vai provocar no mínimo uma antepatia no interlocutor. Olha a segunda frase. Eles sempre se tornam extintos. Como é que um ser pode sempre se tornar extinto? Ora, se ele se tornou extinto, foi uma vez e acabou-se. Não pode um ser se tornar extinto. Daqui a pouco ele se torna extinto de novo. Depois se torna extinto mais uma vez. Então é uma frase, uma alternativa que você tem que eliminar na hora do vestibular. Por quê, Fábio? Porque ela não diz coisa com coisa. A outra. Eles se tornam baixinhos como os seres vivos. O que é que está dizendo essa alternativa? Que todos os seres vivos são baixinhos. Eles, os bichos lá do texto, que eu não vou dizer o que é, se tornam baixinhos como os seres vivos. Você acabou de dizer que todo ser vivo é baixinho. Isso aí é uma alternativa louca. A última. Os ladrões acham que sem cachê eles ficarão pobres. Você está acabando de dizer que ladrão trabalha por cachê. Ele assalta e depois vai lá receber um cachê dele. Então, alternativas completamente malucas. Volta comigo a imagem para eu fazer um pequeno comentário. Alternativas que você tem que eliminar na hora da prova. Agora, eu tenho que reconhecer. Durante o tempo, a universidade foi cada vez mais se preocupando com esse tipo de alternativa. Ela está cada vez mais rara nos vestibulares de inglês. Agora, eu estou me referindo não só ao FRN, mas ao ERN, ao IF, onde você for fazer o vestibular. Você vai ver que esse tipo de alternativa, que não tem sentido, ela tem sido evitada pelos elaboradores de vestibular. Eu conversei o ano passado até com algumas pessoas que são da comissão do vestibular. Pessoal que elabora as provas. Pessoal que está atento às provas. E eles me disseram isso. Fábio, olha, eu assisti a uma aula tua que você dizia assim, aluno, cuidado com a alternativa louca. Procure olhar com atenção as alternativas, que às vezes aparecem umas que já estão eliminadas. E o pessoal da universidade, muito sabiamente, disse, Fábio, olha, esse tipo de questão faz muito tempo que a gente evita o tipo de alternativa que não mede o conhecimento de inglês do aluno. Que apenas pela lógica, ele elimina a alternativa. Eu sei disso, eu sei disso. Cada vez mais esse tipo de alternativa está diminuindo. Mas ela ainda existe. Eu queria provar que ela ainda existe com o vestibular da UFRN de 2009. O último vestibular, né? Eu separei aqui uma alternativa do vestibular 2009. Muita gente tem essa prova, pode até checar lá se eu estou falando sério ou não. Mas eu queria mostrar a vocês uma questão de 2009 que eu acho que ainda se encaixa nesse tipo de alternativa que você tem que eliminar sem ter lido o texto. Vamos dar uma olhadinha agora na questão? A questão é de 2009 na UFRN e aparece assim, olha só. É a questão 54 da UFRN. Era um texto, não sei se alguém vai lembrar, sobre petróleo, sobre Petrobras e tudo mais. Caiu no vestibular passado. Aí a questão 54 tinha assim, o fragmento informa que, dá uma olhadinha nessa alternativa letral. Construir grande quantidade de plataformas, plataformas aí de petróleo, né? É garantia de crescimento econômico. Vamos ler de novo, pessoal, com mais atenção ainda. Ó, construir grande quantidade de plataformas é garantia de crescimento econômico. O que é que está dizendo a alternativa? A alternativa está dizendo o seguinte, para você ter um país com crescimento econômico, para você se tornar uma potência no campo da economia, basta o quê? Basta você construir plataformas de petróleo. Essa é uma das alternativas que você olhando com atenção na hora do vestibular, você elimina. Por quê? Porque crescimento econômico não é feito apenas com construção de plataforma. Então, apesar de eu achar, apesar de eu concordar que esse tipo de alternativa tem cada vez mais desaparecido dos vestibulares, às vezes, seja no vestibular da UERN, seja no vestibular da UFB, seja nesse caso aí como vestibular da UFRN, você pode perceber que aquela alternativa não diz coisa com coisa, né? Ou diz um absurdo, como é esse caso aí, que o crescimento econômico seria só construir plataformas novas. Então, são dicas que você vai ter que seguir na hora da prova, tá certo? Queria voltar comigo agora só para fazer um comentário final. A gente vai começar a analisar, a partir de agora, texto. Eu trouxe um texto para vocês. Agora, eu não vou traduzir o texto de cabo a rabo, de maneira nenhuma. Eu vou mostrar a vocês como é que vocês devem se comportar em relação ao texto na hora da prova. Por que você não vai simplesmente mostrar o texto e traduzir bem direitinho, palavra por palavra? A resposta é bastante óbvia. Esse texto aqui não vai ser o texto do vestibular. Não vai cair no vestibular. Pode até ser. Todo mundo sabe dessa história. Que no ano passado, a gente estava dando uma aula dessa na televisão e colocou um texto sobre Dubai, um texto sobre a cidade de Dubai, um texto que tinha aparecido numa revista, numa Newsweek da vida. E esse texto, por uma sorte maior do mundo, foi batendo na universidade. No vestibular do ano passado, apareceu um texto sobre Dubai na prova da UFRN. É sorte, é pura sorte. Isso vai acontecer de novo? Pode até ser. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. Todo mundo fica o tempo todo nessa época do ano perguntando, Fábio, qual é o texto que vai cair na prova? Fábio, me diga o texto. Fábio, quais são aqueles textos que você acha que vão cair na prova? Ora, claro que a gente faz revisão. Todo mundo aqui sabe que a gente está fazendo uma revisão. Seja no CDF, onde eu trabalho, no cursinho, seja no Watford, que a gente está fazendo uma revisão também lá. A gente está dando alguns textos que podem provavelmente aparecer na prova. Claro que a gente tem tirado esses textos de onde? Das fontes da UFRN. A gente tem tirado da revista Time. A UFRN adora a Time. Tem tirado da revista Newsweek, do National Geographic. Tem tirado, inclusive, de um jornal chamado Washington Post, que recentemente caiu um texto de uma pessoa que tinha esquecido uma pochete num táxi em Nova Iorque. O texto foi tirado do Washington Post. Então a gente tem usado esses textos também. Óbvio, óbvio que se a gente acertar um texto de vestibular, é maravilhoso. Imagine o que é você abrir uma prova de vestibular, começar a ler um texto e ver que aquele texto já foi estudado por você. Muita gente do ano passado disse que foi a coisa mais engraçada do mundo. Quando abriu a prova, que viu Dubai, não chegou nem a ler o texto todo. Eita, é aquele, é aquele, é aquele. E vai logo querer embarcar, tá certo? Então vai logo para as alternativas, porque lembra automaticamente do texto. Claro que isso é uma vantagem imensa. Mas a gente tem que se preparar também para o lado negativo. Vai que aparece um texto que a gente não estudou, que é até a tendência, né? O normal, porque a imensidão de textos que um elaborador da UFRN pode usar no vestibular, né? Então, a tendência é que apareça um texto que você não viu ainda. Seja nas suas aulas, no seu colégio, no seu cursinho, seja na revisão, você não viu esse texto. Então essas dicas que a gente deu agora, elas servem para qualquer tipo de texto. Você vai lá, observa o texto até o final, vai ver que tem sempre uma parte mais fácil que outra. Você vai lá, observa que existem palavras parecidas com português. Então você vai terminar ampliando a sua capacidade de tradução. Você vai fazer uma leitura do texto bem detalhada, para observar detalhes que você... Detalhes pequenos que você podia passar em branco se você lesse rapidamente, né? Você vai deduzir palavras que você não sabia a partir desses detalhes. Isso tudo é importantíssimo, seja qual for o texto que você encontra no vestibular, tá certo? Eu queria até pedir, para quando você for fazer a leitura do texto, dar uma olhadinha nas alternativas antes. Se você estiver pensando em UFRN, a UFRN tem uma vantagem imensa. Qual é a vantagem da UFRN? Que você não encontra no IF, que você não encontra na UFB, que é as questões estão em português. As questões estarem em português é uma vantagem imensa. Por quê? Porque aí você começa, ao invés de começar pelo texto, começa pelas questões. Quando você lê as questões da UFRN, você já tem uma ideia do que vai ser tratado no texto. Você já vai direcionado, você já sabe exatamente o que eles vão perguntar. Então, você lendo as questões, você já tem uma vantagem imensa sobre aquele que não leu. Então, eu queria agora que a gente começasse a analisar o texto.